Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A promoção Natal premiado começou na última quinta-feira e já tem 20 empresas credenciadas para os clientes concorrerem a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Confira as empresas participantes. Veja o Luz, Marcas e Manias, Mano Acessórios, Casa São Paulo Confecções, Casa São Paulo Acessórios, SK Eletro, Loja Tenalve, Manebox, Nunes e Conter, Madeireira Vieira, Vieira Casa e Companhia, Mercado Balneário, Clínica Dias, Pé-Por-Pé Calçados, Loja Teteia, Conter Tintas, RS Veículos, Super Dietrich e Maison. Para concorrer basta comprar em qualquer uma das lojas participantes. A cada R$ 50,00 em compras você preenche o cupom e concorre a esse lindo Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. A R$ 50,00 em compras você preenche o cupom e concorre a esse lindo Fiat Palio zero quilômetro.